Estamos de volta com o Alphatianio News. A celebração de Corpus Christi em Santana de Parnaíba atraiu mais de 35 mil pessoas. O evento, uma tradição na cidade, aconteceu no último dia 30 e foi marcado por uma série de atividades, como a montagem do tapete de serragem que enfeitou as ruas do Centro Histórico e missas que contaram com a presença de autoridades locais e muitos fiéis. Vale lembrar também que a festividade na cidade tem um grande impacto cultural e turístico.